Hoje eu tô especialmente bonito, coloquei uma roupinha nova, eu tô um pouco diferente, é a roupa. Vocês perceberam que eu mudei aquela camisa, né? Vocês perceberam muito bem. Me lembra até uns vídeos dos gatinhos que a gente vê, essa roupa que eu tô usando, né? Vocês viram que ontem, calma aí, deixa eu ver aqui, o que vocês acharam dos desafios de ontem? Não consegui assistir, essas aulas são gravadas? Eu acho que só até hoje. A primeira eu achei top, a de ontem eu perdi, dá tempo ainda. Tava tão curiosa, não sei se vocês estão muito curiosos. Você é demais, boa, incrível, vamos. Vocês estão muito felizes que eu tô chique, ninguém tá falando que vocês aprenderam, né? Ninguém tá falando que vocês aprenderam. Aprendi a ser ousado e não ter medo de cair, levantar e tentar de novo. Com isso consegui uma venda, hoje, de R$ 1.300,00, total, graças aos ensinamentos. Aê! Ele vem de hidromel. Uhul! Uga, 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 ê! Parararirá, papá! Pararirarirá, papá, caramba! Post sobre quem eu sou, tive um bom engajamento. Massa, desafio feito, um monte de gente fez desafio, explodiu a cabeça. Ótimo, velho! Pode até printar, hein? Pode colocar aí como depoimento das nossas lives gratuitas, que a galera já tá tendo um monte de resultado. Então, massa! Vocês viram ontem que sem consistência, se você não tiver esse poder da consistência, você nem existe. Você nem existe pro seu cliente, não existe pro seu seguidor, não existe pra ninguém. E eu pedi pra vocês postarem, vocês estão falando aqui, qual que é o resultado. Você teve aqui de um lado uma pessoa que vende hidromel, que teve R$1.300,00 de faturamento. E eu já recebi mensagem por DM de gente que falou, ah, eu não consegui vender nada. Eu disse ontem. Pois é. Foi exatamente o que eu disse ontem. Eu disse que... Fale. Aê, três vendas! Arrasou! Três vendas. Só que teve gente, teve gente que teve resultado financeiro, teve gente que teve de engajamento, teve gente que não conseguiu vender, mesmo fazendo a sequência. Porque eu disse ontem, em consistência, que postar é existir. Que é a primeira coisa que você precisa, mas não é garantia de resultado. Não necessariamente um curto prazo na sua primeira. É um potencial de resultado. E você vê, só pessoas que colocaram aí em prática, já um monte de gente teve resultado. Até porque, dentro desse poder de consistência, você tem técnica de análise de dados, pra você ir corrigindo a rota. Eu falei ontem que quantidade leva a qualidade, mas não se você ficar repetindo sempre o mesmo erro. Se você for ajustando os erros, tendo esse poder de análise de dados. Só que mais importante que os dados, é quando você postar, você coloca uma coisa na cara das pessoas, você fazer as pessoas prestarem atenção em você. Porque você, aí do outro lado, se você não chama atenção, o que você vale? Uma dedada. Que é o que eu falo no superpoder inteiro. Você vale uma dedada. As pessoas passam reto de você. Elas param de prestar atenção em você. Na verdade, elas nem chegam a prestar atenção em você. E como é que faz pra você chamar a atenção das pessoas? Já pararam pra pensar sobre isso? Como é que faz pra chamar a atenção das pessoas? Eu vou dar alguns exemplos do que vocês acham que é chamar a atenção das pessoas. Mas antes eu quero ver as respostas aqui. O que que foi? Cara, coloquei no vídeo e já sorri. Já valeu o dia. Sob ex-lhe estrategia do conteúdo. Seu curso tá incrível, que até meu filho de 11 anos assiste. O que que é? O que que tem que fazer pra chamar a atenção? Vamos lá. Cadê vocês? Ser único. Ser único. Ficar pelado. Então vamos ver. Normalmente o que vocês acham que é chamar a atenção, vocês estão errados em geral o que é chamar a atenção. Vocês acham que é isso daqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Eu sou uma foca aqui, ó. Estão vendo esse vídeo? Ok. O que que esse vídeo passa pra vocês? A gente já vai pensar nisso. Ou você acha que é uma pessoa imitando foca numa banheira. Você tem que se... Ficar disposto a fazer isso, né? Uma coisa que pra você é uma humilhação. Você fala, ah, eu não vou fazer isso. Ou você acha que tem que fazer dancinhas duvidosas, como se fosse um jovenzito em fase de acasalamento. Fazendo umas dancinhas meio ali, ó, pra ficar famosinho. Tocou? Ou, em geral, você acha que você tem que colocar alguma roupa estapafúrdia, que nem a GK fez um tempo pra você chamar a atenção. Tem gente que acha que pra chamar a atenção você tem que ostentar. Eu coloquei aqui a sala imensa da Ana Hickman e um carrão aqui que o Finch, ele faz, ele coloca nos posts dele. Tem gente que conhece o Finch, tem gente que conhece a Ana Hickman. Ou você acha que tem que colocar ali a bunda pra jogo, né? O corpo pra jogo, né? Não é ostentar dinheiro, é ostentar corpo. De alguma maneira, você acha que tem que fazer uma dessas coisas, saca? Agora, qual que é o grande lance? O grande lance, o primeiro ponto é que você acha que isso que eu te mostrei é exagerado. Mas o que eu quero te falar é que todos os exemplos que eu te mostrei, nenhum deles é certo nem errado pra chamar a atenção. Pro público que essa galera quer falar, tá chegando, tá certo. É puro entretenimento pra galera e é disso que as pessoas gostam normalmente de consumir em redes sociais. Mas isso não quer dizer que você tenha que fazer isso. O que você tem que ter é autenticidade. E autenticidade tem a ver com perda de consenso. Nem todo mundo vai concordar com você, certo? Então, o que que acontece? Pra você chamar a atenção do seu público, pra você chamar a atenção... Ah, eu tenho que falar uma outra parada pra vocês aqui, ó. Não, não. Vamos falar como que você chama a atenção. Pra você chamar a atenção do seu público, você tem sim que chamar a atenção fazendo a pessoa do outro lado sentir alguma coisa. Ela ser movida por alguma coisa. Mesmo que depois você ensine em alguma coisa. O Lucas Neto, que eu mostrei aqui, pra quem segue o Lucas Neto, ele causa alegria, euforia no público dele. Ele já não imita mais a foca, ele mudou. Mas mesmo naquela época. Mas pra quem não é o público dele, ele causa vergonha alheia. Você fala, ai, não acredito. Aquela molecada ali dançando em fase de acasalamento, eles causam satisfação pro público que gosta daquilo. E também vergonha alheia em quem não é o público. A GK, com aquelas roupas tapafúrdias, naquela época ela causava surpresa e uma certa satisfação em quem gostava daquilo. E uma total desaprovação em quem não era o público dela. Ana Hickman, o Finch, a galera que ostenta uma vida, uma vida de muita prosperidade, em geral causa inspiração no público que eles querem falar e raiva, ressentimento em quem não é o público. Ostentar o corpo, que nem a Graciane tem uma outra boiadeira que seduz os peões na fazenda, elas também causem inspiração com aquela ostentação do corpo e raiva e ressentimento em quem não é o público. Então, o que que acontece? Você não precisa agir como essas pessoas, mas você precisa entender que quando você tem impacto, você tem impacto pro bem e pro mal. Quer dizer, você nunca vai ter consenso. Ou as pessoas vão gostar muito do que você tá fazendo ou não vão gostar. E aí, eu tenho uma coisa pra falar pra você, é que você não precisa mesmo fazer nada disso pra chamar atenção. Tem outras técnicas. E você também não precisa usar uma melancia no pescoço pra você chamar a atenção do seu público. De jeito nenhum você precisa usar uma melancia na cabeça pra chamar a atenção do seu público, porque até agora eu não tinha feito nada disso. O que que a gente vai ver aqui hoje, depois dessa introdução? Existe um poder essencial? Não, primeira coisa. Atenção, a gente viu aqui duas lives. Estamos na terceira. Cada live, eu fiz um desafio com vocês ali de comentário e falei que ia dar presentes pra quem eu escolhesse. Quando que eu vou anunciar? No domingo, que é a nossa última live. Nossa última live é a mais importante e eu também vou dar os presentes que eu falei ali de quem ia comentar nas postagens e hoje tem mais um desafio, certo? Então essa é a primeira coisa. Hoje você vai ver o quê? O segundo poder essencial pra você conseguir ter mais resultados no Instagram e que tem tudo a ver com chamar a atenção. Vocês sabem qual que é esse poder? Eu já falei bastante. Você tem um poder essencial que sem ele você não tem ninguém, que é a consistência. E qual que é o segundo poder essencial? E ao longo aqui dessa live você vai entender por que que é um poder essencial dos cinco poderes do karda que eu falei na primeira live. Dani todo elegante, arrumando o topete, eu quase enfio o dedo no olho do marido. Persuasão, consistência, domingo é a última live, é? Vai lá gente, vocês estão muito calados, vai. Soca aí, força nos comentários aí. Vamos lá. Eu tô entregando tudo, prometi nada, entreguei tudo. Entrei de melancia e vocês não estão aqui conversando comigo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Inclusive se a galera não falar nada, eu vou voltar à melancia. Vai vocês não falarem nada, vai voltar à melancia. Ó, e eu vou falar que hoje eu tô com poderes especiais. Eu vou apertar um botão aqui, me dá o botão especial. Me dá, não, 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 a melancia não, pelo amor de Deus. Não dá a melancia. Eu vou apertar um botão, não, tá muito caótico, tá muito caótico. Eu vou apertar um poder especial e quando eu apertar eu vou travar o seu celular aí, ó. Então se você estiver na live não assusta. Se você não estiver na live e você não tá vendo, você vai ser bem-vindo, ó. Apertei um botão aí. Pode ser que tenha um delay, mas daqui a pouco vai acontecer uma paradinha. Daqui a pouco vai aparecer uma paradinha pra você. O que que foi? Não, tô fora de melancia. Sai com a melancia. Não, já muita melancia. Eu tava incomodado. Então vamos lá. Consistência, não. Relacionamento, não. Original, não. Seriamente. Autenticidade. Exatamente. O poder que você precisa usar obrigatoriamente, não importa qual que é a sua maior força dentro do carda, você vai ter que performar a autenticidade. Que é o que faz você ser percebido e é o que te ajuda a você se destacar da média do mercado. Você deixa de ser medíocre. A palavra medíocre, ela é pesada, né? Mas ela tem a ver com média. Quando falam que você está na média do mercado, é uma maneira muito educada das pessoas falarem você é meio medíocre. Pesado, né? Quem aqui quer ser medíocre? Ninguém quer ser medíocre. Absolutamente ninguém quer ser medíocre. A autenticidade é um poder que tem o potencial de construir autoridade, que nem a gente viu lá na primeira live. E quando você tem autenticidade, isso facilita o seu relacionamento com o seu público. E o relacionamento é a porta de entrada para você conseguir gerar mais desejo de compra. Então olha como esses dois poderes, na ordem que eu estou falando, eles ativam todos os outros. E mesmo que você tiver mais forte, por exemplo, geração de desejo e relacionamento, você vai ficar mais forte ainda se você conseguir subir um pouco a sua autenticidade e ter consistência, que é fato. Certo? Passa idiotice para mim. Melancia na cabeça? Você está certo. Por isso que eu não quero que vocês usem melancias na cabeça, né? Essa que é a ideia. Porque senão eu ia fazer um curso de como ser uma pessoa que usa melancia na cabeça. Como imitar foca. Não é. O seguinte. Oi? Mandaram te dar a arma secreta. Mandaram te dar a arma secreta? No botãozinho? Me dá a arma secreta aqui. Agora tem a arma secreta. É esse botão aqui que eu vou apertar. 3, 2, 1 e... Arma secreta para vocês. Explodiu? É para explodir aí do outro lado. Quem for incomodado por mim avisa. Eu fui incomodado. Travou. O que fazer para ter autoridade? É isso que a gente vai falar aqui hoje. É exatamente isso que a gente vai falar aí hoje. Papo furado demais essa coisa de autenticidade. Não, eu vou mostrar. A Giovana Queiroz. Voltar a exibir o usuário. Galera, não precisa coisa não. Giovana Queiroz, ela falou o seguinte. Papo furado essa coisa de autenticidade. Sinceramente, parece coach falando. Segundo, Giovana, você está com uma percepção do mundo meio burra, né? Limitada, limitada. Porque assim, o que você se relaciona que não é autêntico? O que você consome que não é autêntico? As pessoas que você gosta na vida, elas são autênticas. E quando elas são autênticas, elas são autênticas para o bem e para o mal. Eu amo minha mãe, mas ela é muito chata. Só que ela é um amor. Travou sua tela? Só que ela é um amor. Eu não gosto da Rebeca porque ela é uma falsa. Ela é autêntica na falsidade dela. A gente enxerga o mundo, a gente navega no mundo olhando para a autenticidade. Você, no meio de uma live, falar papo furado demais essa coisa de autenticidade, sinceramente, você foi autêntica. Você foi autêntica na limitação da percepção do mundo. Você foi ignorante. Então, e daí, isso é muito normal. Quando a gente é ignorante, quando a gente não sabe alguma coisa, em geral, como a gente não tem capacidade cognitiva para falar sobre aquilo, a gente ataca. Só que é autêntico. Não é necessariamente um autêntico que agrada muita gente. Mas você poderia fazer um grupinho das pessoas com raiva da autenticidade. Seria muito autêntico. Paradoxalmente, se você fizesse esse grupinho das pessoas com raiva do papo de autenticidade, que é papo de coach, seria um grupo autêntico. Da ignorância? Da ignorância. Mas autêntico. Como ser autêntico sem ser forçado? É o que a gente vai ver aqui. Certo? Então, Giovana, em geral, o que a gente quer ser aqui? A gente não quer ser conhecido por ser autêntico, por ser limitado. A gente quer ser conhecido por ser autêntico, por ter uma visão única das coisas. Certo? Então, beleza. Isso acontece de um dia para o outro, você construir esse desejo através da autenticidade? Não. É uma construção, como tudo na vida. Mas a repetição de um conteúdo com autenticidade, ou seja, a consistência com autenticidade, é o que vai fazer você virar uma marca na cabeça das pessoas. Se você não é autêntico, você não vira uma marca. E quanto antes você faz, melhor. Mas eu não fiz até hoje. De começar hoje. Em geral, e eu falo sem medo nenhum, cara, mais de 90% de todo mundo que estuda comigo tem um monte de problema de comunicação, porque não tem diferencial nenhum. Tanto como marca, tanto quanto comunicação. E aí, por que eu vou comprar uma pessoa, uma marca que não é autêntica? Eu vou decidir por preço. Porque se tudo é a mesma coisa, eu compro o que é mais barato para mim. Eu viro um pão francês. Eu viro um pão francês. Que qual o pão francês que é mais barato? Eu viro uma banana, eu viro uma commodity. Vamos expulsar aqui a Júlia Maria. Júlia, eu não estou nem tanto afim de viu, que o que eu vou fazer? Eu vou te bloquear. Bloqueando. Então bloqueamos a Júlia. É assim que funciona. Isso é autenticidade. É pegar as pessoas que eu quero. Quando eu mostrei o Lucas Neto, não tem pessoa que ama e que odeia? Eu não preciso que todo mundo me ame. Eu sei que quando eu entro com uma melancia na cabeça para brincar aqui com vocês, tem gente que fala, essa pessoa que não consegue nem dar uma risadinha, eu nem quero do meu lado. Por quê? Porque eu quero atrair o público que gosta de conhecimento, mas gosta de ser mais casual também. Gosta de uma zoeira de vez em quando. Imagina que inferno ter um aluno num curso meu que não consegue dar risada. Fica em casa. Eu dou risada de mim? Que tem aquela travinha que não fez, né? Exatamente. Nem que me fez. Fechou? Pode passar um pouco, Azar. É justamente você fazendo isso todos os dias que você vai vender mais que os seus concorrentes. Não tem outro jeito. Eu afirmo, não tem outro jeito. E eu vou te ensinar como é que a gente faz isso no conteúdo. É isso que a gente vai ver na prática hoje. E é bem fácil. Sabe por que é fácil? Porque a gente já faz isso no nosso dia a dia. Você já faz isso no seu dia a dia. Você já usa, que é o que está escrito na thumb, truques psicológicos no seu cotidiano. Você usa, não eu. Quer ver como que você usa? Quando você coloca um perfume bem marcante para ir em uma festa, você sabe que vai chamar a atenção pelo olfato. Você sabe que você vai se destacar. Quando você usa o mesmo perfume todos os dias para você ir trabalhar, você está induzindo as pessoas a reconhecerem uma assinatura olfativa que vai ser ligada à sua personalidade. Então, se eu coloco um perfume que é mais doce, você vai ligar a sua identidade a uma coisa mais doce. Se for um mais cítrico, você vai ligar a sua identidade a alguma coisa mais fresca, com mais frescor, que traz mais liberdade. Mais exemplos. Quando você vai para uma reunião, uma reunião importante, e antes de sair, você olha no espelho e vê que sua camisa, que você usou todo dia para trabalhar, está meio puída. O preto já não está mais tão preto. Uma camisa está um pouquinho... Uma manchinha que é imperceptível, mas você se incomoda. E aí, antes de você sair, você troca por uma nova? Sabe por que você faz isso? Porque você sabe que você precisa passar a sensação de ordem, de limpeza, de solidez com a pessoa do outro lado que você vai negociar e que não te conhece. Não está no seu dia a dia. Você está fazendo ali, cara, um churrascão na sua casa. E daí ele começou a ficar desanimado, porque a galera almoçou, o churrascão começou a ficar ali desanimado, a galera mais pá, não sei o que vai rolar, quase com soninho. Quando acontece isso e você coloca uma música, por exemplo, uma música que está na moda e que todo mundo que está naquela festa conhece, você faz isso porque você sabe que você vai levantar o astral da galera e vai trazer alegria. A gente sabe manipular emoções. Quando você está muito bravo com a atitude de alguém da sua família, no seu trabalho, você engrossa a voz. Eu fiz isso agora para falar da Giovanna. E você se coloca numa pose de poder, porque mesmo inconscientemente, você sabe que essa atitude vai te deixar uma força superior à pessoa que você está discutindo. A mãe de vocês, eu tenho nome composto, né? Paula Henrique. Paula, quando está tudo bem, quando ela fala Paula Henrique, ela já está induzindo um sentimento de medo em mim, algo ruim vai acontecer. Ela usou o nome composto. Homem, quando passa na rua um pelo outro, não sei se vocês que são mulheres sabem disso. A gente faz assim, um está deixando o outro passar. Se um faz assim, ele está desafiando. Quando a gente dá o ok, a gente está deixando passar. Tem outra coisa clássica, quando a mulher mostra o pescoço, mesmo que inconscientemente, ela está expondo sinais vitais em posições de vulnerabilidade. Em geral, faz isso para seduzir e a pessoa do outro lado sabe que existe uma chamada para ação ali. Pelo menos para o começo de uma conversa. Quando alguém coloca, nesse exemplo esdrúxulo que eu comecei aqui, uma melancia na cabeça, você quer saber por que raios alguém tem uma melancia na cabeça. Essa é a coisa mais infantil que tem a melancia na cabeça. E por isso que eu quis trazer isso. Mas a gente faz isso com sutilezas no nosso dia a dia. Quem aqui já fez isso? Conta para mim uma dessas coisas. As mini manipulações de sensação e saber como chama atenção para o sentimento que você quer causar. A gente usa truques psicológicos absolutamente todos os dias. Seja na música, seja na cor que a gente usa, seja na nossa roupa, no nosso penteado, na nossa casa, na música da nossa festa, no nosso perfume. O corpo fala, transmite intenção. Meu nome também é composto e veio de um filme. Pensa igual a você. Estou feliz. De fato, usamos, sim, no dia a dia esses exemplos. Por que travamos nas redes sociais se já praticamos essa ideia? Eu sei que no meu caso é medo de julgamento. Mesmo inconscientemente utilizamos, eu, todo dia, já. O resto que nunca usou, não vive, né? Tem 3 mil pessoas na live e o resto que não usou, não vive. Vamos lá, gente! Eu estou falando aqui com vocês. Conversem, senão vai voltar a melancinha na cabeça que é horrível. Você colocou todo mundo na TV? Agora galera... É verdade. Vocês estão na TV, né? Vocês estão na TV, é verdade. Eu que lute. Eu que lute que vocês estão na TV. Fala para a pessoa, dica na TV e dica no suor, meu irmão. Com certeza, falou tudo. É isso, já fui esdrúxula, gosto desse nome. Eu para conseguir o que preciso, eu já fiz. Ok. Então perceba, você do outro lado, você já sabe manipular as pessoas para elas prestarem atenção em você e sentirem alguma coisa específica que você quer que elas sintam e em nenhum dos casos você precisou usar uma melancia na cabeça. você só não sabe como fazer isso com o seu perfil, com a sua marca, com a sua comunicação e você tem que se dar conta também como as grandes marcas já fazem isso com você no dia a dia. Então, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, vocês podem começar a se inspirar e começar a observar alguns padrões aqui. Primeiro exemplo, você está vendo aí o McDonald's. o McDonald's, ele simplesmente, simplesmente, o que ele tem ali? Arcos dourados no meio da avenida e a gente acha isso de boa, a gente acha isso normal. Qualquer cidade que você vai tem tipo um M assim, na avenida. Velho. Escrito McDonald's. Ah, mas não é ridículo. McDonald's, meus amores, é um sobrenome. E esquece que é McDonald's. E esquece que é McDonald's. E pensa, como é um sobrenome McDonald's, tipo Andy McDonald, Paulo McDonald's. Imagina que o cara do McDonald's chamava Silva. Então, é como se tivesse um S gigante assim, em avenidas de todas as capitais e todas as cidades escritos Silvas. Silvas. Vocês estão observando? Como que a gente aceita o absurdo, mesmo sem ser melancia na cabeça? Através do que? Da repetição. E aí a cor, né? A cor do McDonald's traz atenção, você para pra ver. Amarelo é uma cor de perigo. Amarelo e vermelho são cores de perigo na natureza. Tem veneno ali, você para pra ver. Sacou? E também traz uma felicidade, que amarelo tem essa coisa da alegria, da felicidade também. separe e presta atenção. Tem uma coisa meio de atenção e depois de felicidade. Só que poderia estar escrito Silvas ali. E você nem se dá conta que o tempo todo na sua cidade se é manipulado, se tem um truque psicológico da repetição, sempre o tempo todo te chamando atenção com um negócio absurdo de grande e te trazendo alegria. Atenção e alegria, atenção e alegria, atenção e alegria. Escrito Silvas naquela parada ali. Vocês percebem que podia estar escrito Silvas? Outro exemplo. Tem uma cafeteria, um restaurante em São Paulo, quis pegar uma empresa gigante e outra menor, chama Café Cherie. É da Cici Navarro. Um outro negócio que ela tem são roupas, são jalecos com cortes flertando com a moda. Então ela sempre quer falar essas coisas de estilo. E daí o que ela fez? Na espera de cada loja dela, na recepção de cada loja dela e depois acabou ficando até destacado, ela tem um restaurante barra, um café que é todo rosa. Só dela pintar tudo de rosa é diferente de tudo, ela chama atenção. Mas é o rosa pelo rosa? Não. Porque daí a apresentação também é delicada, o atendimento é delicado, é sempre uma vontade de passar suavidade, feminilidade e estilo. Não é simplesmente eu vou... Ah, então eu tenho uma barbearia, eu vou pintar de rosa. Não! Não é assim que funciona. Tem que ter a ver com o que você quer transmitir e com a força da sua marca. Certo? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de mostrar o próximo exemplo. quando você pensa em uma cor associada ao mercado de luxo, qual cor você pensa? Quando você pensa em uma cor associada ao mercado do luxo, em qual cor você pensa? Autenticidade, você quer dizer originalidade? Talvez, Adriana, mas por que eu não uso originalidade? Porque originalidade pressupõe que o que você está fazendo é do zero e não existe nada que é inventado do zero. Eu prefiro a palavra autêntico do que o original. Original é uma coisa que não quer dizer nada. Preto e dourado estão falando. Nude, preto, preto, dourado, dourado, verde da Rolex, preto, preto, preto e branco, azul, preto, preto, preto e branco, dourado. É preto e branco e dourado. Então se eu quisesse ir do luxo é só usar preto e branco e dourado. Eu estou, né? Preto, branco e dourado. Eu estou meio preto e branco e dourado. Preto e branco e dourado. Tons neutros, prata, azul marinho. A galera do Instagram também está cansadinha hoje aqui, hein? Azul, traz um ar de luxo. Antes de eu te dar a resposta, eu quero que você pegue, que a gente combinou no dia 1 e no dia 2, e você mande este vídeo neste momento para o seu sócio, para a sua amante, para o seu ficante, para a pessoa que faz dancinha, para o casé que errou a ordem das coisas. Eu quero que você mande este vídeo para todo mundo que você quer que cresça com você, que precisa ouvir este papo também, porque é muito ruim crescer sozinho. Outra pessoa junto com você vai fazer você acelerar o seu crescimento e crescer mais rápido. Tá bom? Assim que compartilhou, escreve compartilhei, que eu quero saber quem é compromissado aqui. Escreve para alguém que você quer ou que seja necessário para o seu negócio, seja tipo um sócio que trabalha com você ou você quer que trabalhe com você ou alguém que você quer ver crescer junto com você também. Tá, vocês estão falando um monte de cor e ninguém acertou uma cor que talvez seja a maior representação do mercado de luxo. Laranja Dermes. Simplesmente o laranja Dermes. Vocês estão começando a entender o que é chamar a atenção? Olha, se todo mundo do mercado de luxo fala aqui preto, branco, dourado, prata, fúcsia, sei lá o que vocês estão falando aí, azul marinho é mercado de luxo, ok, a Birkin mais difícil de você conseguir que você deve ficar na fila quatro anos para comprar é uma Birkin laranja, meu irmão. A minha embalagem é laranja. Olha aí, um monte de gente compartilhou. Diferente, né? Por que será que Hermes é Hermes? Você tem toda a história, obviamente. E olha que louco, só uma curiosidade. pós-segunda guerra a Hermes ela não era laranja, ela usava a embalagem dela como várias marcas no mercado de luxo, bege, beijinho, beijão, que eu brinco que são as cores das marcas de luxo. Só que por conta de falta de cor, por falta de produto, né? Que acabou, né? A cadeia de produção embalanou tudo por causa pós-segunda guerra o que sobrou foi a cor laranja. Foi pós-segunda guerra, não foi amor? Sobrou foi a cor laranja. A Hermes falou assim, não, peraí, eu vou usar. Louis Vuitton também fez isso na época. Só que o que a Hermes fez? Ela transformou isso numa tradição. Ela transformou isso numa tradição. Então, é chamar atenção por quebrar padrão. A Hermes. O McDonald's foi chamar atenção pelo absurdo da coisa, escrever silvas no meio do lugar todo. o café o café xerri é chamar atenção por quebrar padrão também por ser único. Certo? Você tem outra marca muito curiosa que é a Coca-Cola e qual que é o maior feito da Coca-Cola para chamar atenção? Uma curiosidade da Coca-Cola ela tem um logo cursivo talvez seja a única marca que tem um logo cursivo que foi feito pelo faxineiro que trabalhava na Coca-Cola. Aliás, outro faxineiro que fez um baita de um produto está num filme que se chama Flaming Hot faxineiro da Frito Lace que inventou o sabor picante do Cheetos. É muito interessante de ver. Vale a pena. É uma recomendação. Então, já é um absurdo os caras pegarem o negócio que era conhecido por dar palpitação que é a Coca. Veja de onde vem a Coca. Só termina a frase. Inteligência Artificial termina a frase aí. Coca. Primeiro eles chamam de Coca. Já chama atenção. Certo? Depois é uma fonte cursiva e eles continuaram usando onde nunca mais ninguém usou. Ninguém acertou da Coca-Cola. Qual foi o maior feito deles? Esse aí é fácil, galera. Isabela Baços. Coca-Cola conseguiu chamar atenção criando o Papai Noel. Não é que ela criou o Papai Noel. A Coca-Cola roubou o Papai Noel. É isso que é audácia, meus amores. Uma marca roubou um símbolo popular pela repetição, por trocar a roupa de um personagem famoso, por fazer marketing usando um personagem famoso, que quem tem a propriedade intelectual dele, ninguém, é da cultura popular. Essas empresas todas sequestraram o Papai Noel, exatamente, eles sequestraram o Papai Noel. Eles sequestraram tanto que se eu chegar hoje e falar assim, velho, mas o Papai Noel era verde, os caras vão falar, não vai ser chato, o Papai Noel é vermelho. Ai, que chato. Vão achar que você está militando se você falar que o Papai Noel não é vermelho. E quem inventou que o Papai Noel é vermelho e é Coca-Cola? Olha que loucura, é como se a gente hoje pegasse o coelhinho da Pásco e falasse ele é roxo. Foda-se. E daí o coelhinho da Pásco não é branco, é roxo, gente. Os caras fizeram isso. Que doideira. Isso é audácia. Isso é ousadia. Sabe o que essas empresas sabem? Estou dando exemplo de marketing antigo, a gente vai chegar para o marketing mais novo. Essas empresas, elas dominam, elas dominam marketing antigo. Essas empresas, elas dominam, volta. Essas empresas, elas dominam marketing antigo, mas não dominam nada do marketing novo. E o que é o marketing novo? É conteúdo. Se elas dominam algo que funcionava, que você precisa de muito dinheiro para fazer acontecer, para colocar em produção, e hoje em dia elas ficam perdidas em conteúdo porque elas não têm a vantagem competitiva que a gente tem, que foi o que a gente falou ontem, que é a humanização total do perfil, a tridimensionalidade, a proximidade, o que elas fazem? Elas compram pessoas que sabem fazer o novo marketing e eu quero fazer, mostrar um exemplo aqui para vocês. Dois minutos, vejam esse vídeo, por favor. você está aqui. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para quem não conhecia, isso é o que eu fazia antes. Eu fiz confeitaria durante uma década junto com a Dani. Isso daí eu fiz durante 6, 7 anos. Era o maior canal de viagens aqui do Brasil. E o que acontece? Todos esses vídeos que você viu aqui, é um trailer de vários recortes de viagens que a gente fez. A gente já fazia sem marcas. A gente fazia porque isso era uma editoria do nosso canal no YouTube. E aí as marcas que não sabiam fazer conteúdo, elas entenderam que a gente sabia chamar a atenção de um público com marketing diferente. A gente tinha um jeito específico de chamar a atenção de um público. Como? Quando ia em viagem? Em viagens que não eram o padrão das viagens. Se eu vou numa cidade que muita gente vai, eu vou em lugares que nunca é mostrado normalmente. Ou eu vou para lugares que pessoas normalmente não viajam e mostram. Como o interior da selva amazônica. Como Israel vista do ponto de vista de uma proximidade e não de um documentário histórico. Falando não só sobre a religião, mas sobre a comida, sobre a cultura, sobre as pessoas, sobre o dia a dia. Fazer uma viagem incrível para um lugar que são várias ilhas. Em Kunayala. Que inclusive foi gravado depois o Casa de Papel, segunda temporada. A gente tinha ido lá há uns três anos. E é uma sensação de liberdade incrível. E aí o que acontece? Quem que pagava a gente? Grandes corporações. Porque elas não sabiam chamar a atenção em conteúdo. Por exemplo, Jaguar. A gente era embaixador da marca Jaguar de carros. Por quê? O que vem na sua cabeça quando você lembra de Jaguar? Um orgulho. Relacionado também à elegância. Ao lugar meio afastado e incomum. Só que elegante. Porque é britânico. E aí a gente fez uma série de vídeos. Onde a gente ia para lugares como Moscou, São Petersburgo. Que são elegantes, só que são diferentes. Ou Kunayala. Que é esse lugar que eu falei das ilhas. Então bate com o branding da marca. Que no final é isso que a gente está falando. Bradesco. Bradesco. O Bradesco tem um nome estranhíssimo. Como que é o nome do Bradesco? Banco Brasileiro de Seguros. Alguma coisa assim, né? Eu não lembro agora direito o que é o Bradesco. Mas o Bradesco, a gente também era embaixador da Bradesco. Especificamente do Elo Nanquim. O que o Elo Nanquim quer? Que as pessoas vivam uma vida extraordinária. Porque é um cartão para pessoas de alta renda. Eles não conseguem chamar atenção no marketing de conteúdo. Só no tradicional. Então eles contratam outra pessoa. Banco Brasileiro de Descontos. Para a gente mostrar o que é uma vida extraordinária. A gente fez uma série de 20 vídeos, por exemplo, para a Rússia com o Bradesco. Paulo do céu, você era muito gordo. Obrigado, Leonardo. Motorola. Pega para mim, por favor, um pouquinho mais. Motorola. Fomos embaixadores da Motorola. Ele foi embaixador das umas 20 marcas, tá? Mas estou falando das que vocês mais conhecem. Ele foi embaixador da Motorola. Qual que é o branding? Como que a Motorola quer chamar atenção pela inovação? Por, ao mesmo tempo, conseguir incluir outras pessoas? Por disruptar o status? Faz um favor para mim, Cazé. Pega um celular meu da Motorola lá embaixo. Eu já vou deixar claro. A gente fez uma série de vídeos em São Paulo. Fez uma série de vídeos pelo mundo. Fez em Buenos Aires. Para quê? Para mostrar como a gente vive a inovação. Como que a gente vive o diferente. E, ao mesmo tempo, um pouco mais acessível. Lugares estranhos de uma maneira acessível. E a gente consegue fazer isso chamando a atenção das pessoas dentro do conteúdo. Que é o que você está aprendendo aqui e vai aprender hoje. Como é que você vai fazer isso na prática em quatro passos. Como é que você chama atenção em conteúdo. Veja. Quem não me conhece e viu entrar com a melancia na cabeça. A galera aqui. E até uma fala assim. Ai, desesperado por viu. Talvez você não me conheça. Quando você vê um conteúdo desse, não tem melancia nenhuma na cabeça. Você pode ser o mais sutil possível. Para você conseguir chamar a atenção das pessoas. Se o seu público é sutil. A melancia na cabeça é para mostrar o absurdo do que a gente quer. A gente quer que as pessoas olhem para a gente. Só que com os olhos que a gente precisa que elas olhem para a gente. O casano vai saber. Está em cima da minha mesa. Ou aquele celular do Bravo da Motorola. Está em cima da minha mesa. A mesa do meu estúdio. Vocês percebem? E de novo. Nada contra a dancinha. Nada contra você imitar a foca. Nada contra você ostentar. Vai funcionar para quem quer o público que gosta da ostentação. Para quem quer o público que gosta da infantilização. E veja. O Lucas Neto era para um público infantil. Certo? Olha que louco. Aí que está. A gente tem que ter a coragem. De fazer o que a gente precisa fazer para chamar a atenção. A Motorola coloca como um dos valores dela. A gente tem muito que aprender com as grandes marcas, gente. A Motorola coloca como um dos grandes valores dela. A disrupção. E uma nova tecnologia. Quando a gente era embaixador da Motorola. Eles fizeram esse celular aqui. Para viver o valor que eles fazem. A gente inclusive foi no lançamento na Califórnia. Eu e a Dani. Fizemos um vídeo. Tanto para as nossas redes. Como para o Motorola. Porque na época a gente também fazia estratégia de conteúdo para grandes corporações. E está aqui. Quem comprou esse celular? Ninguém. É uma versão moderna do Razer. Isso aí foi em 2019. Quem comprou esse celular? Ninguém. Muita gente inclusive deu risada. Que é meio que um plástico. Eu achei do caralho. Mas muito porque eu sou muito nerd de tecnologia e de novidade. E fiz com o maior prazer para o Motorola. Não deu certo. Todo mundo deu risada. Agora o ano passado, ano retrasado. A Samsung lança um dobrável. Todo mundo bate palma. Por quê? Porque eles acertaram. E daí quando a gente quer chamar atenção, a gente tem que ser fiel ao que a gente acredita. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse que é o grande, puro creme do mel dessa Masterclass aqui. Só que várias vezes dá errado. E a gente não se permite dar errado. Qual que é a diferença entre uma marca que fica grande e a pessoa... É engraçado a pessoa falando que ela não acredita em papo de autenticidade. Para a Motorola, para fazer isso, ela teve que ser autêntica, gente. É papo de empresa. É papo de negócios. Vai ter vez que vai dar errado. Quando dá errado, a gente acha ridículo. Quando dá certo, a gente acha genial. Só que o que a gente não faz? A gente não se permite trabalhar para dar certo. Que a gente desiste antes de começar. A autenticidade de marca vem de você não ter medo de ser ridículo. Porque, de novo, quando dá errado é ridículo, que nem eu mostrei aqui na Motorola. E quando dá certo é genial. E várias vezes, para dar certo, é simplesmente na força do ódio. Ou seja, na força da repetição. Na repetição do quê? Do incomum, do absurdo, do diferente. É consistência com autenticidade. Galera, vocês lembram da Fátima Bernardes? Hoje eu vi que eu sou velho. Por quê? Porque o Cazé perguntou para mim. A quando você se formou? Eu falei, cara, não lembro quando eu me formei. Mas eu entrei na faculdade, na minha primeira faculdade, que foi direito, depois eu fiz cinema. Há 20 anos. Eu falei, caralho. Eu entrei na minha primeira faculdade há 20 anos. Eu não sabia que eu podia ter memórias frescas tão longe há 20 anos. Porque para mim as memórias de há 20 anos são muito frescas. Parece que foram ontem. Por isso que eu me sinto jovem. Mas não. Eu tenho 61 anos, gente. Então, o que acontece? Eu lembro da Fátima Bernardes no jornal. Eu lembro da Fátima Bernardes no jornal. Quem é que lembra da Fátima Bernardes no jornal? E quando tiraram ela do jornal e falaram assim, ela vai para o, como chama, o grande encontro? Encontro. Todo mundo da minha geração achou um absurdo, brother. Todo mundo da minha geração achou um absurdo. Se você é da minha geração, de quem lembra da Fátima Bernardes no jornal, você não achou um absurdo? É audacioso. Tão audacioso quanto a Coca-Cola roubar o Papai Noel. Sequestraram o Papai Noel. E o que aconteceu? O que a Globo fez? Simplesmente continuou colocando a Fátima Bernardes todos os dias. Tem gente hoje que nem sabe que a Fátima Bernardes era jornalista da bancada Jornal Nacional. E não é que você ache genial a Fátima Bernardes no encontro. Mas você entende como um fato. A Globo tirou o absurdo que muita gente achava que era um absurdo e virou um fato. Da mesma maneira que a gente vê o McDonald's como um fato. Escrito Silvas no meio da avenida. E no começo era um absurdo. Da mesma maneira que a gente vê normal o Papai Noel ser vermelho. E na época deve ter sido um fucking absurdo aquilo ali. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar o medo da gente se expor ao ridículo. É simples assim. Tem que tirar o medo da gente se expor ao ridículo. Será que a gente consegue fazer isso? Tirar o medo da gente se expor ao ridículo? Então o que eu tenho que falar aqui para vocês? Que ser autêntico, que é a nossa Masterclass de hoje, é ser reconhecido por alguma coisa que você quer que as pessoas te reconheçam. Intencionalmente. Eu quero que as pessoas me reconheçam como uma pessoa do mercado do luxo casual. Tipo Osclean. Ou aquelas casas de 20 milhões de reais em trancoso que parece que a pessoa não tem dinheiro. É um sofá, uma mantinha jogada, cimento queimado. Eu sou do luxo casual. É isso que eu quero. E ser autêntico é você trabalhar intencionalmente na sua comunicação para as pessoas te reconhecerem do jeito que você quer ser reconhecido. O truque psicológico é esse da Thumb. E como chamar atenção é assim. E sabe como chamam isso no mundo das pessoas escoladas e dos marqueteiros? Chama branding. Palavra chata, né? O que é branding? É como as pessoas chamam você. Como as pessoas chamam a sua marca. Só que o branding é quando eu trabalho para que as pessoas me chamem pela maneira que eu quero. O branding é como se fosse, de uma maneira bem rasa, mas é o que a gente precisa para entender isso. É como se fosse o apelido da sua marca. Se fossem dar um apelido para a sua marca. Do que chamariam a sua marca? Quando eu entrei com a melancia aqui na cabeça. Pum! Entrei de melancia. O que vocês pensaram de mim? Vamos lá. O que vocês pensaram quando eu entrei? Principalmente quem não me conhece. Quando eu entrei com a melancia. Outro SMS. Chegou um outro SMS? Eu estou nervoso hoje. Eu estou aqui só mandando SMS. Quando eu entrei com a melancia na cabeça. Como que vocês me chamariam? Menino maluquinho. Maluco. Aparecido. Playmobil. Estava um Playmobil. Irreverente. Bicho doido de pedra. Inovador. Está louco? Eu estou mais para o louco do que para o inovador, gente. Quem é esse doido? Justamente. Eu pareço um youtuber adolescente louco, gente. Quando eu estou aqui. Hoje eu estou de camiseta. Mas ontem eu estava de camisa de linho, cara. Mas eu estava de terno agora também. Com um monte de livro aqui. Aqui atrás. Misturado com um jeito mais solto que eu falo. Mais casual. Que sentimento que eu te dou? De uma pessoa que tem muito conhecimento. Só que é casual. É leve. É fácil. É novo. É a novidade contigo. É a atualização do antigo. Eu faço isso de uma maneira intencional. Porque se você chega aqui e tem um conhecimento engessado. Ah, tem muito conhecimento. Mas palavras difíceis, etc. E a pessoa é super formal. Você fala. Hum, eu não quero palestrinha. Não quero faculdade. Deixa eu baixar meu negócio aqui. Se eu chego aqui e eu estou com a melancinha na cabeça. Com o cabelo rosa e com uma blusa toda colorida. Você fala. Hum, é um moleque de 20 anos achando que ele tem alguma coisa para ensinar. Esse Paulo aqui não deixa de ser o Paulo. Eu sou um Paulo que eu gosto do cabelo colorido. E eu sou um nerd do caralho. É isso aqui. Eu li. Gente, eu li tudo isso daqui. Eu sou um nerd. De primeira monta. Eu queria ser acadêmico. Só que eu não posso ser o nerd que ninguém se conecta. E nem a pessoa do cabelo colorido que eu vou trazer para um monte de adolescente. Eu sou o Paulo. Lembra que eu falei ontem? Que a autenticidade não é você ser 100% original. Que isso daí é coisa romântica de adolescente. A autenticidade é você saber traduzir quem você é para o público que você deseja. É isso que eu faço. Eu traduzo quem eu sou para o público que eu quero. É exatamente isso que eu faço. E olha, eu falei aqui um pouco de mim agora, mas vamos para uma prática de conteúdo. Mostrar aqui para mim o meu Instagram para vocês. Oi? Não está na tela? O Instagram não está? Não, mas estava espelhado até agora. Saiu a imagem. Então espera aí. Ajustes. É isso que eu faço. Eu entro no ajustes. Eu entro no ajustes junto com vocês aqui. Tela e brilho. Organização. Espelhar tela. Definir. Obrigado, Apple. Foi? Quando eu estou aqui, está na área de trabalho. Quando eu estou aqui e eu vejo um tipo de conteúdo como esse, que tem uma colagem e tem o ET. Eu vejo um outro tipo de conteúdo como esse, que tem uma colagem no meio da estrada. Eu vejo um conteúdo de eu brincando com o Mid Journey. Eu vejo um conteúdo de eu brincando com uma Grit. Mesmo que você não saiba quem é uma Grit. Você pegou algumas ideias de conteúdo? Escolha entre três opções. Quando você olha o meu perfil, se você fosse dar um apelido, uma característica para mim, você ia falar Nossa, o Paulo é criativo. Um. O Paulo é famosinho da dancinha. É o famoso famosinho da dancinha. Três. O Paulo é tradicional. Escolham. Criativo, famosinho da dancinha ou tradicional? Criativo, famosinho da dancinha ou tradicional? E a Super Pig? É uma coisa maravilhosa a Super Pig, Alisson. Priscila TV Colosso. Grande Priscila. Será que eu estou... As pessoas estão entendendo? Eu fiquei preocupado com a Priscila TV Colosso. Criativo, criativo, criativo. A Pathy que escreveu o excêntrico e o Ayrton Ferreira não entendeu que são três opções. Criativo, famosinho da dancinha ou tradicional? Criativo, 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 criativo. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? E esse que é o grande lance. Entendam, gente. Entendam. Eu consigo orientar o que você quer sentir. A Janaína que colocou tradicional está errada. Ela tem que voltar à primeira live. Janaína, se eu abrir o curso, nem compra. Te juro, nem compra. Se você acha que eu sou tradicional, nem compra. Eu te convido para ver o meu conteúdo orgânico no dia a dia. Porque tirando ela, todo mundo colocou. Que criativo. Eu faço isso de propósito. Olha que louco. Será que vocês sabem fazer isso? Por que você sente isso? Você fala, ah, mas como que eu sinto isso? Justamente por isso. Porque eu uso colagem aqui. Eu faço um conteúdo mais solto. Quando você vê meus rios, por exemplo, falando que nada que é barato presta. Tem um monte de colagem, um monte de brincadeira. Porque eu tenho esse visual. Eu tenho conhecimento para caralho, mas eu tenho um cabelo louco. Eu tenho um bigodão. Eu sou quem eu sou. Só que ao mesmo tempo eu passo confiança. Em tudo que eu faço. Na live que você está vendo aqui. Livro passa confiança. Camisa de linho passa confiança. As palavras que eu falo e a minha história passa confiança. Quando eu falo sobre alguma coisa do mercado. E explico como foi feito. Eu passo confiança. As cores que eu uso. Que é o verde, o dourado e o azul. Elas passam confiança. E galera, eu consigo passar confiança. E ao mesmo tempo levar uma privada. No palco de uma palestra. Do FIRE. Para falar para 5 mil pessoas. Eu consigo não ser um louco. Eu consigo ser a pessoa que simplesmente é criativa. E passar confiança. Ou se eu levei uma privada. Para quem nunca viu isso. Pesquise depois. Paulo Coenca. Palestra FIRE. Eu entro no apor do maior evento de marketing digital. E eu começo sentado em cima de uma privada. Falando sobre criatividade. E por que eu faço isso? Você tem que fazer igual a mim? Não tem que fazer igual a mim. Por que eu faço assim? Porque eu não quero que todo mundo me ame. Eu não quero consenso. Eu não quero que todo mundo concorde comigo. Eu quero atrair quem eu quero atrair. Quem eu preciso atrair. E eu quero deixar de lado quem eu quero deixar de lado. É simples assim. Então meu convite para você é o seguinte. Bora fazer você aí do outro lado chamar atenção? Fazer alguma coisa para ser autêntico. E sair da média do mercado. Da mediocridade do mercado. Bora fazer o seu branding. Como a gente fala em marketeis. Vocês estão afim? Vamos fazer isso? Estão comigo? Parece tradicional. Vou te dizer por que. Cara, para eu parecer tradicional. Você tem que fazer uma elasticidade mental. Vamos lá. Henrique. Eu tenho elementos de tradição. Intencionais. Que eu misturo com coisas novas. Daí que vem a criatividade. Se você me lê só como tradicional. Eu fiz um bom trabalho. Porque talvez você goste de coisas tradicionais. E não entenda coisas novas. Mesmo que para você se me leia como tradicional. Tem alguma coisa que te incomoda. Que você não sabe definir. Bora, 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 bora. Ótimo. É assim que eu gosto. É justamente assim que eu gosto. Henrique. Eu não vou conseguir ver o que você responde. porque eu tô concentrado aqui no meu youtuberson, não no meu Instagram hoje, certo? Pra eu começar essa parte de construir o seu branding, e você vai construir o seu branding, em quatro passos, você vai construir o seu branding, não é mais ou menos, você vai construir o seu branding, eu repito, não é mais ou menos, você vai saber como chamar a atenção das pessoas, só que a minha primeira pergunta de todas é Por qual apelido as pessoas poderiam te amar? Eu quero que vocês me respondam. Por qual apelido as pessoas poderiam te amar? Ou seja, como que você chama a atenção? Por qual característica as pessoas poderiam te amar? Por qual apelido as pessoas poderiam te amar? Seja sua marca, seja você. Vamos lá, por qual? Em relação à sua comunicação, hoje. Em relação à sua comunicação hoje. Bruxo. Bruxão, Ramon Silva é o bruxão, hein? Mana. Quem não tem apelido fala, não sei. Não sei. Fada do bambu. Caralho. Fada do bambu. Eu já gostei. Ô, procurei depois da fada do bambu. Pelo amor... Ó, equipe Paulo Coenca. Vamos ver a fada do bambu. Olha como chama a atenção. Lobão. Ô, a galera tá... Tá... A moça das tábuas. Grande Biel Biel. Isso não é um apelido, né? Padre, Falcão, Ju, Lani, Vivi ou Bibi. Não sei, não sei. A maioria tá falando que não sei. Agora entrou a galera do não sei. A maior parte que já tinha certeza que eu colocou, a maior parte não sei. E eu vou falar alguns dos apelidos. Tem algumas pessoas que vocês querem que as pessoas te chamem assim, tá? Só que o que eu vou falar é o seguinte, ó. Grande Biel Biel não é um apelido, tá? Me chamem de Grande Biel Biel. Não é um apelido. Apelido, eu vou colocar, tem a ver com que as pessoas, elas saibam se identificar sem elas conhecerem sua marca, tá? Por exemplo, Hermesso, luxuosa e discreta. Gucci, luxuosa e excêntrica. Balenciaga, luxuosa e rebelde. Isso é um apelido. É como as pessoas no dia a dia comum te chamariam. Ninguém falaria, você gosta do Biel? Velho, gosto muito. Ele é muito Grande Biel Biel. Apelido não é assim. Sacou? Mas eu amei o Grande Biel Biel. Agora a fada, como que é? Eu até enxergo. Fala, você gosta da Jerusa? Velho, ela é a fada do bambu. Eu acho que eu até enxergo. A fada do bambu. Eu gostei da fada do bambu, na real. Mosquito, tripe, a loja mais cheirosa. O Grande Biel Biel é de vocês. Eu até brinco que é o seguinte. Não importa. Escuta, para a gente avançar. Não importa como você gostaria de ser chamado. É como te chamam, tá? Te chamam. Ô, Grande Biel Biel. Ô, fada do bambu. É isso que eu quero saber. Como te chamam? Porque não importa o que ele seja chamado. Ai, me chama de cachorrão. E daí eu sou um pincher. E daí eu estou esperando eu passar. E a galera fala assim. Vai, cachorrão. E eu sou tipo um pincher. Que eu falo. Ai, galera. A gente está aqui com umas promoções muito legais. Eu sou um pincher. O cachorrão é cachorrão. Entendeu? Eu não quero saber como você gostaria que te chamasse. Eu quero saber como te chamam. É isso. Estou saindo da live. Tchau. É assim. Perca o mais importante. Tchau. Ó, mais um concorrente indo embora. Vamos dar palma para o concorrente indo embora. Aê! Sabe o que eu quero? Vamos fazer diferente? Cada vez que cai umas 50 pessoas. A gente vai bater palma. Porque são nossos concorrentes indo embora. Vamos dar palmas para os concorrentes que não vão aprender. Aê! Concorrente indo embora. Uh! Concorrente indo embora. Porra. Vai embora. Vai embora. Pode ir. Então vamos. Dá um exemplo para serviços? Não sei. Eu falei o apelido. Não sei qual que é o seu apelido. A gente vai entender aqui como que faz um apelido. A minha questão é a seguinte. Se você, aí do outro lado, não tiver um apelido que as pessoas te chamam de fato, você não existe. Você simplesmente não existe. Se as pessoas não te chamam de alguma coisa, é porque você não existe. Quando falam do palo, falam, é o carinha do canteúdo, é o cara do conteúdo, é o fodão do conteúdo, é o criativo, é o cara que... Velho, é o abelhão, é o bigode, é o bigode do conteúdo. A galera me chama dessas paradas. Tá ligado? Ó, a galera batendo palma. Bora, tchau concorrente. Bora. E você, em geral, você não tem apelido. Mesmo que inconscientemente, porque você não sabe chamar atenção. E você já faz isso no dia a dia. Pensa comigo. Da mesma maneira que você sabe chamar atenção, você sabe não chamar atenção. O que você faz quando você vai numa festa e você não quer falar com absolutamente ninguém? Você tá cansado, tá de saco cheio. Em geral, você escolhe não chamar atenção, intencionalmente. O que você faz? Você vai pra um lugar com menos luz, você deixa uma postura um pouco mais fechada, arqueada, às vezes o braço fechado assim. Às vezes até seu namorado ou namorada fala assim, por que você tá assim? Tá bem? Não, tô bem. Não, não, você quer ir pra casa? Não, tô bem. E você tá louco pra ir pra casa. Se você tá lá no seu canto, alguém vem conversar? Você até ouve a pessoa, mas você mais ouve do que fala, você tende a concordar. Você sabe não querer chamar atenção. E é isso que geral, que tá aqui nessa live, faz no Instagram. Você escolhe inconscientemente não chamar atenção. Ah, Paulo. O que você tá falando é besteira, porque meu produto é bom, as pessoas já vão se interessar, eu não preciso chamar atenção. Mas eu te pergunto, quem consumiu essa parada? Quem viu que seu produto é bom? Ninguém, cara. Sabe por que ninguém viu? Sabe por quê? Porque você não sabe chamar atenção de ninguém. Você é morno. Você tem medo. Mas é justamente por isso que você tá aqui comigo agora e tá no lugar certo. Então, como que você chama atenção das pessoas em quatro passos? Vamos pros quatro passos? De como chamar atenção das pessoas? Primeiro passo. Primeiro passo. Anote aí, papai e caneta. Pega aí, papai e caneta. Primeiro passo pra chamar atenção das pessoas. Qual o seu apelido, Paulo? Já falei vários. Camaleoa. Não. Tô meio careta. Sou excêntrica. Não gostam. Vai ter gente que gosta. Você não tá sabendo. Eu duvido que as pessoas que você quer atingir, elas te chamem de camaleoa. Quem te chama de camaleoa são dez pessoas. Porque elas ficam sem graça de não te chamarem de camaleoa. Não é que as pessoas não gostam. Você não sabe chamar atenção da maneira certa. É tipo o cara que quer ser chamado de cachorrão. Entendeu? E talvez camaleou, Adriane. Adriane, é porque você muda muito o que você fala. E daí talvez ninguém se conecte, né? O que faz uma fada do bambu? Eu não sei. Mas eu tô muito curioso pra saber. Muito. Foi o que eu mais gostei. Acho que da história de todas as minhas lives foi o que eu mais gostei. Isso daí é muito importante. É. Avisa ela. Eu nem consigo. Eu nem consigo. Meu Deus do céu. Vocês ouviram o que a Dani falou? Se não ouviu, eu não vou falar ao vivo, não. Não, fala você. Eu não vou falar. Só me chamam de ameixueira. Duvido. Ah, eu duvido. Milinanda. Ah, você conhece a Milinanda? Ah, ameixueira. Não, isso não é um apelido. Deixa eu explicar pra vocês rapidão o que é um apelido antes de dar os quatro passos. Tinha um cara na história da Europa, da aristocracia, que chamava Pepino o Breve. Sabe por que ele chamava o Pepino o Breve? Porque ele era pequeno. Por quê? Devia ter muito pepino na época. Devia ter pepino grande, pepino grosso, pepino idiota. Aí falava o Pepino. Qual o Pepino? O Breve, que é o pequeno. Tinha uma outra pessoa, eu adoro os apelidos aristocratas, chamava Catarina Grande. Catarina Grande, ela foi uma monarca russa, que ela conseguiu matar o marido, né, com muito esmero. Ela fez grandes coisas na Rússia, ela era amiga dos iluministas, ela fez várias reformas. Por que ela chamava Catarina Grande? Porque ela fez grandes coisas. Luís XIV, será que é Luís XIV? Rei Sol. Por que o apelido dele é Rei Sol? Porque ele ordenava tudo, ele tinha um poder incontestável e fez muitas mudanças. Ele era aquele déspota esclarecido, que ele conseguia fazer muitas coisas com muito poder e algumas pessoas respeitavam. É o Sol, é o que dá vida a tudo. O Rei Sol. Isso é um apelido? A mechueira não é um apelido, é uma palavra sagrada, que é outra coisa do branding. Não é isso? Eu estou perguntando do apelido? Beleza. Então vamos fazer isso aqui em quatro passos. Vamos resolver essa parada em quatro passos. Passo 1. Vamos lá. Papel e caneta. Estão com papel e caneta na mão? Vamos embora. Passo 1. O que você vai fazer? Qual que é a sua identidade mais forte? Que foi o que a gente viu na live 1. Qual que é a sua identidade mais forte de comunicação? Vamos começar por isso. Veja o que tem nessa identidade e o que falta nessa identidade. Esse é o primeiro passo. Se você já tem a autenticidade nessas personalidades como alguma coisa forte, é porque você tem crenças da sua marca ou suas bem definidas. Tem uma visão de mundo muito bem definida. O que essa visão que você tem de mundo ou da sua área ou pessoalmente, você tem que se perguntar qual que é o sentimento que ela causa nas pessoas. De novo, todo mundo que tem muita autenticidade é porque tem uma visão muito clara do mundo ou da sua própria área. Eu estou aqui com duas pessoas do audiovisual. Certo? Certo. Um vai chegar e falar assim, ah, eu não gosto de muito filtro. Eu acho que fica falso. É uma visão muito forte. Cara, eu só filme sem filtro. É uma outra visão muito forte. As duas são antagônicas. Áureo, o natural. Cazé, o maquiador audiovisual. O filtrador. O lute. Entende? E olha como as duas pessoas podem ter mercado. Essa que é a loucura. É uma fanfic, né? Nem sei se eles querem ser reconhecidos com isso. Mas estou brincando com isso. Então, se você tem uma autenticidade muito forte, você já tem crenças muito fortes da sua área. Certo? Se você não tem autenticidade na sua identidade como algo forte, está na hora de você achar a sua. E como é que a gente faz isso? Eu vou te mostrar o que você vai fazer. Lembrando, assim que você achar quais são suas crenças, você quer entender qual sentimento você quer trazer. Então, o Cazé, que nessa suposição que eu fiz aqui, se ele gosta de muita coisa artificial, qual que é o sentimento que ele poderia trazer para as pessoas? O Áureo, que gosta do natural, qual que é o sentimento que ele poderia trazer para as pessoas? O Áureo, nesse exemplo, estaria muito mais ligado à liberdade. À naturalidade. E aí a gente vai entender como a gente chama atenção. Isso se chama branding. O Cazé, talvez ele estaria ligado à urbanidade, estaria ligado à novidade, estaria ligado a dinamismo. Saca? De não negar o novo. Ué, filtro que mal tem, eu paguei, é meu. Esse é o apelido, comecem a pegar. Cara, o que eu estou dando para vocês aqui é ouro, não sei se vocês estão pegando. Saca? Dá like. Dá like, dá like, está like e você está pegando. Pegar muito, muito bom, muito, muito bom mesmo. Beleza. Pegaram isso? Legal. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer algumas perguntas no passo 1, se você não sabe. Quem não sabe qual que é a visão de mundo da Áurea? Quem não tem uma visão de mundo da Áurea muito bem definida? Levanta a mão. Que daí você vai ter perguntas para te ajudar qual que é a sua visão de mundo. E eu gosto porque elas são nada ortodoxas, as minhas perguntas. Você não vai ver isso em nenhum curso de marketing digital, por quê? Porque não é o Paulo Cuenca. O Paulo Cuenca que é a parada real. Sério, autêntica. Eu não estou tentando agradar ninguém, não. Foda-se. Só estou tentando ser quem eu sou. Me chamam de sua última nutre. Por quê? É perto da morte? Da pessoa? A última nutre. Não, eu sei. Eu estava brincando só. Eu, eu, uma cacetada a gente não tem. Então, vocês vão fazer essas perguntas. São poucas perguntas. De quem eu falo mal? Quem está no superpoder sabe que eu falo até de técnica da fofoca. Mas você vai fazer aqui cinco perguntas. Primeira pergunta. De quem eu falo mal? No mundo, não necessariamente. É melhor você se perguntar de quem você fala mal da sua área. De quem você fala mal da sua área. Anota isso. Eu juro para vocês. Anota de quem você fala mal da sua área. De quem eu falo bem da sua área. Pode ser visão de mundo moral também, pessoal. Mas de quem eu falo mal? De quem eu falo bem? Certo? Quais empresas, quais pessoas eu admiro? Então, as duas primeiras coisas têm a ver um pouquinho com uma coisa meio sentimental. De quem eu falo mal, de quem eu falo bem da minha área. A terceira é uma coisa mais técnica. Quais empresas, pessoas eu admiro? Em todas elas e por quê? Por que eu falo mal? Por que eu falo bem? Quais pessoas e empresas eu admiro e por quê? Isso vai te dar clareza para uma quarta pergunta que é essencial. Que é, qual é a minha visão sobre a minha área de atuação? Qual que é a minha visão sobre a minha área de atuação? Sacou? Essa é a quarta pergunta. Por que, gente? A maior parte das pessoas que entram no superpoder falam assim, ó. Ah, mas eu, tem que ser polêmico? Eu não coloquei o perfil polêmico para também dar certo, mas não tem polêmica nenhuma na minha área. Como que eu vou ser autêntico na minha área? Eu falo, meu Deus, tem confeiteira que usa margarina e tem confeiteira que usa manteiga. Só que tem confeiteira que usa margarina e tem medo de falar que usa margarina. Assume que você usa margarina. O preço cai, você não vê tanta diferença no sabor. É melhor quando vai para a geladeira, dura mais tempo, tem mais firmeza. Enfim, se você usa uma coisa, defende porque você usa uma coisa. A sua força de comunicação de marca e chamar atenção tem a ver com as crenças bem definidas que vão vindo a essas perguntas. De quem eu falo mal? Da fulana que só usa produto caro. Aí você tem que pensar. Aí o que ela usa? Manteiga. Eu odeio que ela usa manteiga. Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Você vai começar a se descobrir. Daí você fala, puta, talvez o que eu gostaria era de usar manteiga, mas eu uso margarina. Então será que eu devo começar a usar manteiga ou eu defendo a margarina? Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Só que se você quiser manter a margarina, você vai ter que defender a margarina. Você não pode enganar. O marketing de verdade, você não engana. Você atrai pelo que você acredita. Anotem isso. O marketing de verdade, chamar atenção de verdade, você não engana. Você atrai por acreditar no que você faz. Eu usar uma melancia na cabeça nesse começo é enganar. E eu quis trazer esse truque pra mostrar isso pra vocês. Eu não uso esses artifícios. Eu engano. Ah, é um negócio que vai chamar muita atenção. A troco do quê? Das pessoas não me verem como uma pessoa que é mais séria, tem tempo de estudo, etc. Isso aí não serve pra mim. Só que se eu acredito, por exemplo, que quantidade é melhor que qualidade, é a forte que isso eu vou defender. Então o que você defende? Essas perguntas vão te levar pra aí. Se você não tem um lado, você não é ninguém. Você não tem apelido. E só voltando, alguém disse que isso daqui não servia pra nada, autenticidade. Eu acho lindo. Então qual que é a minha visão sobre minha área de atuação? Quando você faz as três perguntas, você vai ter isso. E a última pergunta, que talvez seja que as pessoas têm mais dificuldade, é o que eu faço diferente dos meus concorrentes? E o que eu faço diferente dos meus concorrentes não é na sua comunicação. É o que eu faço diferente dos meus concorrentes na minha entrega ou no meu serviço? Seja pra um público específico, uma entrega específica, um atendimento específico, uma qualidade específica, o que eu faço diferente? Eu vou deixar vocês ilumerem com essa. O que você faz diferente do seu concorrente? Você não faz nada diferente? Por que eu deveria prestar atenção em você? Porque volta lá pro começo, quando eu uso a Giovana. Se você é igual a todo mundo, qual que é o seu preço? Eu quero pagar o mais barato. Se você é igual, eu quero pagar o mais barato. Se é o mais barato, dificilmente você vai ser, porque você não consegue competir com a Renner. A gente não é a Renner. Foda, né? Passo número 2. Passo número 2 é... É uma pergunta muito específica. Que depois de você fazer o passo 1, você tem que se perguntar. Qual é o sentimento que você quer que as pessoas sintam? Qual o sentimento que a sua marca quer fazer as pessoas sentirem? Ou qual o sentimento que você quer que as pessoas sintam quando elas olham pra sua marca? Ou seja, por qual o apelido que eu quero ser chamado de verdade? Esse é o segundo passo. O primeiro passo é entender qual que é o seu posicionamento de fato. Segundo, qual que é o sentimento? E isso, gente, não é uma coisa abstrata. Não é uma coisa subjetiva. Não é uma coisa subjetiva. É o que eu falei. A Hermes quer que a pessoa se sinta tradicional. A Gucci quer que a pessoa se sinta contemporânea. É simples assim. A Ferrari quer que a pessoa se sinta poder e velocidade. A Bentley quer que a pessoa se sinta tradição e pertencimento histórico das coisas. Quando eu compro um prédio neoclássico, aquele com as colunas, eu estou comprando tradição. Quando eu compro uma casa tipo a minha, que é tudo aberto, tudo misturado, aqueles apartamentos, que é planta aberta, a planta, a cozinha gourmet, uma cozinha integrada. Eu estou comprando modernidade. A gente sempre está comprando identidade. A gente sempre está comprando sentimento. A gente não compra. Nós nunca compramos. Absolutamente nunca. Um atributo. Um benefício. A gente sempre compra sentimentos. Então, esse segundo passo é essencial. Qual o sentimento que eu quero relacionado à minha marca? Qual o apelido que eu quero que as pessoas me chamem? Por isso que eu me preocupo com um grande, grande biel. Não é esse o sentimento. Eu quero o sentimento de poder, de liberdade, de realização, de prosperidade, de autoestima. Estão explodindo cabeças aí. E eu tenho uma parada para falar para você. Enquanto eu estou falando tudo isso aqui para você, Eu sei, eu tenho certeza que tem uma voz na sua cabeça, nesse momento, falando assim com você. Paulo, você está falando para ter a coragem de ser absurdo, de ser ridículo, de me colocar à prova, de querer chamar atenção. E eu já falei para você que não tem nada a ver com o Lucas Neto. Já mostrei meus vídeos, tem muito mais sofisticação. Só que ainda assim, está martelando na sua cabeça. Mas Paulo, e se rirem de mim? E se meus amigos não curtirem o que eu estou fazendo? E se a minha família achar que não vai dar certo? Meus colegas de trabalho? E se der errado? Mas Paulo, e se eu fizer uma live? Muito legal o que você está falando. Mas se eu fizer uma live hoje e ninguém aparecer? E se eu ficar falando sozinho? Muito massa a sua live, mas e se eu ficar falando sozinho? E pior, e se eu investir esse tempo em saber fazer conteúdo, e eu não consegui vender? Fica aqui, ó. Martelando na sua cabeça. E se? E se? E se? E se? O tempo todo. E aí eu me lembro de outras coisas. E se a Coca-Cola não tivesse tido coragem de sequestrar o Papai Noel, de ter pego o logo feito pelo faxineiro e colocar para rodar? O que que ia acontecer? E se o Steve Jobs tivesse achado o New Balance ridículo demais? Que é o tênis que ele usava o tempo todo. E era uma identidade dele. Ou aquela gola tartaruga. São coisas que fizeram a identidade dele de ser essencial. O dele achou ridículo demais. Ele seria o Steve Jobs? Mesmo fazendo os produtos que ele fez? E se a Hermes achasse que laranja é exagerado demais. Isso aqui não é marca de luxo. E se o Ray Kroc, que é o cara que comprou um McDonald's, ele não acreditasse nos arcos dourados com um sobrenome que nem é dele? O que que ia ter acontecido com essas marcas? E se eu, Paulo, não estivesse aqui, nesse momento, agora, te ensinando tudo isso? Sabe o que ia ter acontecido? Alguém teria feito o que eu estou fazendo. E não eu. Alguém teria pego o meu lugar. E se não tivesse feito, iria fazer. E as pessoas vão fazer. Se você não fizer, alguém vai fazer. Tudo vai acontecer. As pessoas vão prosperar. O seu concorrente vai prosperar. Com ou sem você. Em 2011, eu até tenho esse post aqui para mostrar. Em 2011, sabe o que aconteceu comigo? Eu tive o meu primeiro IC. Qual que foi o meu primeiro IC? Foi aqui, meu primeiro post no Instagram. E daí eu até mostro para as pessoas. Foi em 2011, gente. 79 pessoas curtiram. Só que isso daqui é porque depois eu fiquei grande. Tinha seis curtidas. Isso daqui. Esse foi o primeiro post que eu publiquei no meu Instagram. Repara o número de curtidas. Uma delas foi minha mãe. E foi minha mãe mesmo. E daí o que me fez ser de 80 curtidas para mais de 180 mil. O primeiro post foi esse daqui. Eu tive o meu primeiro IC. Porque eu tinha muita vergonha. Só que exatamente igual você, tem uma verdade que a gente não pode refutar. Eu também comecei tímido. E sem mostrar o meu rosto. Eu comecei do zero. Absolutamente do zero. Todo mundo começa do zero. Essa daqui é a primeira foto do meu perfil. Que você viu aqui comigo. Exatamente a primeira foto do meu perfil. Aqui, nesse momento, eu ainda não tinha saído do IC. Você vê toda a sequência dos meus primeiros posts e eu tenho muita vergonha. Eu tinha medo de aparecer. Então você não está sozinho. Eu comecei assim. A voz que te incomoda agora, a sua própria voz, ela te incomoda também, ela também me incomodou. Lá atrás, em 2011. Mas o que eu posso te garantir é que eu posso tirar você dessa inércia. Da mesma maneira que eu saí lá atrás. De não fazer nunca acontecer com o medo das pessoas. Independente de quem seja você hoje. Não importa se você tem um seguidor, se você tem um milhão de seguidores, todo mundo começou do mesmo número zero. Absolutamente do zero. Eu estive exatamente aí onde você está agora. com todos os seus medos da mesma maneira. Não sou especial. Mas o que eu entendi? E o que eu encontrei? A técnica que me fez ter certeza de como crescer. De como acertar. Só que na época não tinha um Paulo para falar. Fui eu mesmo. Observando o padrão. Vendo o que o ordenante fez certo ou errado. Isso daí, essa análise, essa técnica, foi o que fez eu não me sentir ridículo. Eu não ser ridículo. Porque não tem nada de difícil nisso, na verdade. Se você quiser a minha ajuda para você fazer o seu Instagram se tornar uma ferramenta poderosa, mas muito poderosa, super poderosa, que vai te trazer relevância de verdade e logicamente dinheiro que a gente fala de Instagram para negócios. Você está no lugar certo. Afinal, ninguém coloca uma melancia que nem eu coloquei na cabeça à toa. Ninguém faz isso à toa. Se você quer tudo isso, toda essa trajetória que eu fiz em 12 anos na internet tem uma única coisa que eu preciso que você faça por você hoje. Não é por mim, é por você. Porque eu já cheguei até aqui. Eu já cheguei até aqui. Eu sou o Paulo Coenca. Eu quero saber, na verdade, onde você vai chegar. Onde é que você vai chegar. E o que eu te peço é só uma coisa. Vai no seu WhatsApp. Você está na live? Vai no seu WhatsApp e entra no grupo VIP. Tem um link para o grupo VIP lá no seu WhatsApp. e no domingo às 7h7 da noite eu vou estar aqui ao vivo. Vou estar aqui ao vivo e para todas as pessoas que confiarem em mim hoje e que estiverem no grupo VIP e entrarem no superpoder, quando eu abrir o superpoder, eu vou dar um presente especial. Então, todo mundo está aqui hoje, confia em mim, sabe o que precisa, sabe o que quer, sabe o que está entalado, sabe o que está medo, sabe o que está no zero, está no milhão, mas precisa ter mais coragem, precisa ter um outro passo, entra nesse grupo VIP e aí domingo eu vou estar aqui de novo ao vivo que quem entrar nesse grupo VIP e depois entrar no superpoder vai ganhar um presente meu. Vai ter uma coisa especial. Certo? Eu acho que aqui no YouTube também vai estar o link. Coloca o link aqui nos comentários, por favor, e na descrição do vídeo. Já está e tem QR na tela? Eles são rápidos, não é? Está fixado. Só vai ganhar um presente e entrar no grupo VIP e depois entrar no superpoder. Se não der certo, clica aqui e vai lá no WhatsApp. Está certo? mas vamos continuar aqui. A gente falou de dois passos. Vamos para o passo número 3? Bora para o passo número 3? Quem é que quer o passo número 3? O último foi qual que é a visão sobre a minha área de atuação? Então vamos lá para o passo número 3. Passo número 3. Você já se perguntou aqui de quem você gosta, de quem você não gosta, qual que é a inspiração. Passo número 2. Qual que é o sentimento, o apelido que você quer ser chamado? Certo? Sentimento é o apelido que você quer ser chamado. Passo número 3. O que que representa esse sentimento? Isso daqui é é poderoso. Não sei nem se eu mostro. Já escolheram o sentimento? Fala que sentimento vocês escolheram. Vamos lá. Que vocês vão explodir a cabeça agora. Vocês realmente vão explodir a cabeça. Quem quer entrar no grupo VIP está o link ali no perfil. É outro grupo. Galera do grupo VIP é outro tratamento. É uma galera que está mais compromissada que vai entrar está afim de entrar no superpoder e aí essa pessoa vai ganhar um presente se ela entrar no superpoder. Bora! Vamos lá! Me fale os sentimentos que vocês querem trazer para as pessoas. Liberdade, felicidade, fraternidade, segurança, aconchego, amor. O que que você quer trazer para a pessoa? Agressividade, prosperidade, autoestima. Qual os sentimentos que você quer trazer para a pessoa? Vamos, 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 vamos. Experiência. Experiência não quer dizer nada. Eu quero trazer experiência. Experiência é tudo. É quando a gente não sabe o que fala. Tipo, interessante. Experiência não é nada. Felicidade, liberdade, autoestima, espontaneidade, legal, realização, poder e prosperidade. São sentimentos. Confiança, sentimento de leveza, liberdade, naturalidade, genuíno. Genuíno não quer dizer nada. Liberdade, paz, história, legal. Paul, passo 3 agora. Bora para o passo 3. Passo 3 é o seguinte, você vai, aí você vai fazer o branding da sua marca. Olha que piração. A sua pergunta é, o que representa esse sentimento? Até vou tirar esse slide porque tem muita coisa, não quero que vocês tenham ele. Pum, foi. O que representa esse sentimento? Então vamos pegar como exemplo liberdade, que uma gente colocou. O que representa esse sentimento? Onde que você vai ver o que representa esse sentimento? Em frases, crenças, número 1. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares em frases, crenças. Ou seja, se eu quero trazer liberdade, que frases que eu falo que vai trazer liberdade para as pessoas? Certo? O sentimento de liberdade. Então eu falo sobre liberdade só que eu vendo dermatologia. Fogo. Sacou? E eu quero trazer esse sentimento para a pessoa dela estar livre. Saca? Para ela sentir esse sentimento de vento na cara. Que frases que conectam com essa pessoa que quer liberdade? Saca? Livre para ser quem você é. A próxima festa vai sem medo. Porque liberdade é não ter medo também, né? Saca? Tenha coragem de ser quem você é. Eu nunca me senti tão bem. Olha que legal essas frases que você vai trazendo. uma liberdade em relação por exemplo a arquitetura. Frases e palavras. Saca? O pôr do sol que você merece. Uma casa sem divisórias porque você não tem limites. Eu vou indo casar. Eu só vou. Eu vou no jazz. Frases são crenças que você tem muito fora sobre a sua marca. Red Bull te dá asas. É uma frase. Você pode ser inclusive mais específico. Livre para sentir bonita. Pegaram? Segundo passo. O que representa esse sentimento que você escolheu em situações do dia a dia? Quando você sente liberdade eu, Paulo, e daí não é para o mundo. É para você. Eu sinto liberdade. Eu lembro isso desde criança, cara. eu estou viajando com meu pai e eu abro no carro, eu abro o vidro e aí eu sinto aquele vento em meu cabelo ali, aquele vento na cara. Para mim, vento é liberdade. Para você pode não ser, pode ser outra coisa. Vento é liberdade. Só que daí quando eu lembro de vento, cara, isso aqui eu estou dando é ouro, tá? Quando eu lembro de vento, eu lembro de estrada. E daí quando eu lembro de estrada, eu lembro das cores da estrada. a gente vai chegar lá, dos lugares que eu viajei. Terceira coisa que você tem que se perguntar nesse passo 3. Quais ícones e símbolos representam o seu sentimento? Aqui no caso eu vou continuar na liberdade. Ícones que representam liberdade? Uma pomba? Uma ave? O que mais? A estrada, que é um caminho infinito? Uma algema aberta? Se você for mais agressivo? O que te lembra liberdade, Áureo? Um avião? Nuvens? O azul do céu? Símbolo? Vento? Que é o que eu falei também em situações? Olha como a gente vai construindo. Olha como a gente vai construindo marca. Pou, pou, pou. Quarto passo, quais cores lembram o sentimento que você quer passar para as pessoas? Quais cores? Para mim, que está muito ligado à estrada, é ver com meu pai o azul do céu. É o verde, que era sempre alguns lugares meio mato. é o verde, o marrom. Olha que louco, e o cinza me traz, porque a estrada é cinza, com o amarelo. Você começa a fazer sua paleta de cores. Mas talvez para fazer a minha marca que tem liberdade, que é uma liberdade mais de estrada, ela tem como cores muito mais o verde, o marrom, alguns tons de dourado por causa do pôr do sol e de laranja. Pum, feito a minha identidade de marca com cores. Quinta pergunta, quais fontes te lembram liberdade? Talvez vocês tenham um pouco mais de dificuldade nessa fontes de letra mesmo? Tem que pesquisar. O que é liberdade para você? Ou os sentimentos que você está procurando? Estou dando um exemplo de liberdade. Talvez uma letra cursiva, que é a que nem tem a Coca-Cola, me lembre de tradicionalismo, que não me traz sentimentos de liberdade. Talvez uma letra mais moderna, mais impactante, me mostre que eu sou muito contemporâneo e a contemporaneidade traz muita liberdade. Sexto lugar, quais músicas te trazem o sentimento que você quer passar para as pessoas, o apelido que as pessoas te chamem? Saca? Quais músicas evocam esse sentimento de liberdade? Para você, pode ser uma liberdade. Para mim, é meio uma no tchau. Liberdade. Sempre meia mão de desaparecido Quando chega já salido Llega no vem e volando De brisa, de brisa Rumo perdido Para você, pode ser Céline Dion, brother. Liberdade. Sacou? E aí, por último, quais inspirações, são pessoas mortas, vivas, livros, representam esse sentimento? Meu irmão, quando você tem todas essas coisas juntas, você vai para o passo 4, que é o quê? É o entendimento simples e fudido que você acabou de fazer o início do branding da sua marca, que se você for contratar alguém vai sair 10 a 20 mil para você fazer isso. Eu te dei aqui agora. Exatamente no superpoder eu falei aqui 15 minutos sobre como você faz tecnicamente. Ter um módulo inteiro. É um módulo. Paulo, fala um pouco mais de branding, fala, no superpoder ter um módulo inteiro sobre branding, sobre como você constrói isso para você fazer de fato da maneira precisa isso daí. Mas o que eu te dei, meu irmão, você já voa. Quem explodiu a cabeça aí? Manu Chau divide todo mundo. Manu Chau define tudo isso. Exatamente. Exatamente. Viver de cara limpa. Uau, que conteúdo. Hoje eu estava montando meus posts nessa pegada. Imagina no pago. Exatamente. Se é assim de graça, imagina no pago. O público-alvo possui um código próprio de símbolos. Conhecer essa linguagem para comunicar, na real, você tem que conhecer o que a sua marca quer e ver se conecta com o público que você quer. Esse que é o lance. Você não tem que fazer nada para atingir a maior quantidade de pessoas. Você tem que entender qual que é a sua identidade, qual que é a sua autenticidade para atrair as pessoas que você precisa. É simples assim. Olha a galera explodindo cabeça. Me sinto motivada escutando. Gosto muito disso, Raquel. Quem não entrou no grupo VIP entre. Por quê? Porque quem entrar no grupo VIP e depois entrar no superpoder vai ganhar um presente meu. Mas só quem estava no grupo VIP. Tá bom? Que massa, Paulo. Esse exercício de imaginação ativa para o branding. esse exercício de imaginação. Amor, dá uma caneta para mim, por favor. Façam algumas perguntas aí antes da gente continuar. isso é ouro. Estou perdendo medo. Essa live vai ficar salva? Não. Minha maior dificuldade é ícones e símbolos. Mas tem outras seis perguntas, né? Dá para usar as outras perguntas. Dá para usar as outras perguntas. Você não precisa sempre fazer todas as perguntas de uma vez. Nossa, você falando eu vejo que eu caminhei certo até agora. Conta para mim como foi a sua caminhada certa. e estudei sobre isso na faculdade nesse semestre, mas nada comparado ao que você está passando aqui. Porque a faculdade não está relacionada com o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Cara, eu sou um fã da faculdade. Eu sou um fã da faculdade, tanto é que eu sou formado em cinema. Eu acho que traz coisas muito fodas, só que faculdade, principalmente áreas ligadas à comunicação, elas sempre estão passos atrás do que está acontecendo no mundo. da ciência não, da comunicação sim. Parecia confuso, agora ficou claro, é assim que funciona. Quando a gente não entende alguma coisa, o primeiro é confuso, depois fica claro. Não estou conseguindo acessar o grupo. Acesse o grupo dentro do grupo que você já está do WhatsApp. A gente tem grupos do WhatsApp em geral. Nesses grupos do WhatsApp em geral, a gente levou, a gente colocou o link do grupo VIP. Acesse esse grupo e clica no link do grupo VIP, por favor. Lucas Fialho, o que é o superpoder? Está com vontade de saber, me deu 55 conto. Lucas Fialho me pagou um almoço para perguntar o que era o superpoder. Porra, Lucas, que massa, poderia ter sido mais rápido só, você estava com tanta vontade de saber o que era o superpoder. Gastou 50 conto? O que é o superpoder? Quem aqui quer saber o que é o superpoder? Levanta a mão. Porque se for só o Lucas, eu vou deixar ele me pagar sem explicar. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas, pelo superpoder. Só consegui pelo WhatsApp, entrem lá. Estou com raiva de mim de só ter começado a te assistir nessa live, queria estar aqui antes. Mostra, 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 uma mensagem para eu baixar o WhatsApp quando eu clico. Então, entra no link que está no grupo do WhatsApp já. A Mariana Garcia não quer saber. Então, a Mariana Garcia pode continuar a vida dela solo. Solo. Continua solo, Mariana, vai dar certo. Eu, Frederico Costa, superpoder é algo que faz você deixar ser ridículo e vir um gênio. Gostei da roda das emoções de Plutik. Eu, 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 opa. Então, tem quórum aí. Então, eu vou explicar aqui o que que tem no superpoder, que é o que você, se você entrou, né, no grupo VIP e comprar o superpoder, você vai ganhar um presente meu. Então, meus amores, o que que é o nosso maravilhoso superpoder? Eu vou mostrar aqui para vocês, tecnicamente, o que que é o superpoder, né? Eu falei para vocês que tem um módulo inteiro no superpoder sobre branding, mas não só isso, né? O superpoder, ele tem a missão específica de fazer com que você acelere o resultado de dois anos e você demoraria no Instagram batendo cabeça em oito semanas. É exatamente isso. E daí tem vários módulos. Eu falei do módulo de branding, mas são doze módulos. Primeiro módulo, fala quem você é e o que que você quer com o Instagram. Uma definição de nicho, uma definição muito precisa de área de atuação. Depois, a gente vai falar sobre funil de conteúdo, topo, meio, fundo de funil e outras metodologias que eu faço que às vezes é topo, meio, fundo de funil em um post só, em uma publicação só. Depois, a gente vai para branding, que é dos meus módulos favoritos, de como você se diferencia e chama a atenção das pessoas com muito mais passos, né? São dez aulas se não me engano só sobre branding. Certo? Depois, no módulo quatro, você vai entender a frequência, só que a frequência de uma maneira mais avançada do que eu falei aqui. Certo? Qual que é a importância da repetição, como que eu repito, quais técnicas eu uso. Depois, você vai para o módulo cinco, a poliglota, que quais são as referências, é o arsenal, né? Quais são as referências fora de mim que vão me ajudar, eu, Paulo, a produzir um conteúdo mais veloz, mais criativo e mais assertivo? Daí, a gente vai para dados e métricas que talvez seja pau a pau com branding, que eu mais gosto, que é utilizado para a sua consistência, para a sua frequência. Como que eu analiso os dados que eu tenho no Instagram? Em vez de ficar perdido, como que eu analiso os dados para fazer mais do que foi bem e descartar o que foi mal? Depois a gente tem o módulo de engajamento e conexão para a gente aumentar o relacionamento, que é o que vai gerar o desejo de venda, a gente começa a vender mais, quanto mais engajamento e conexão a gente tem. Aí a gente vai para o multiverso, que tem a ver com colaborações, tem a ver com outros perfis, tem a ver com outras técnicas de crescimento e de venda, universos fora de mim. Daí a gente tem um módulo novíssimo de inteligência artificial. Você vai usar a inteligência artificial como um assistente para produzir o seu conteúdo. é o puro creme do mel. Inteligência artificial que você vai conseguir fazer mais rápido absolutamente todas as coisas de conteúdo. Você vai usar como um estagiário boladão. Se você é uma pessoa que está querendo um papo de inteligência artificial para fazer tudo, você nunca vai chamar atenção porque a inteligência artificial é mais burra que a gente. Eu vou te ensinar a usar inteligência artificial de uma maneira inteligente. Depois, falar sobre as emoções e como que elas despertam o desejo nas pessoas e a atenção das pessoas, talvez esse seja o meu módulo favorito das emoções. Se chorei, eu se sorri. O importante é que emoções eu vivi. depois você vai ter um módulo só dominando a arte de criar conteúdo e depois você passou por tudo. É uma organização estratégica de toda a sua sequência de conteúdo. Depois você testou, fez várias hipóteses, você está. E agora, como que a gente organiza tudo para eu respeitar o meu tempo e ter a maior eficiência possível? A gente vai ver nesse módulo. No módulo 12, o herói, a gente vai entender narrativas que conectam. É a geração de desejo máximo. Como que eu construo narrativas para conectar com as pessoas? Enfim, superpoder são 12 módulos de conteúdo que a gente vai fazer em 8 semanas de acompanhamento. Eu só preciso de 8 semanas suas. A gente tem 8 semanas. Certo? Porque são algumas aulas por semana. Então, eu preciso de um tempo seu nessas 8 semanas, não dedicação exclusiva. saca? Você tem eu que vos fala, Paulo Cuenca e minha equipe de especialistas de plantão para você para tirar todas as suas dúvidas. Todas. Eu e minha equipe de especialistas. Você tem um ano de acesso ao superpoder e você tem acesso a maior comunidade de marketing de conteúdo deste Brasil. Quantas pessoas? Sei lá, mais de 20 mil. Acho que tem mais de 20 mil, não é, Beatriz? Sim. mais de 20 mil. Até vou abrir para vocês aqui essa comunidade. Essa comunidade e a comunidade é do balaco-baco. Está aqui, do balaco-baco é foda também. Agora eu tenho uma sociedade de 61 anos. Aqui, 61 anos. Está aqui. A gente tem uma rede social nossa, e é aqui que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Quando eu venho aqui em superpoder, dúvidas, tiraram 1515 e a gente responde todas elas. Daí tem por cada módulo que a gente libera, os desafios que a gente faz. A gente conversa com todo mundo aqui. Tem todas as missões, as pessoas conversando sobre como que aplica cada uma das missões, são os desafios que eu faço. Cara, é incrível. É incrível, é incrível, é incrível. Quando eu entro aqui no superpoder, vamos colocar aqui em dúvidas, por exemplo, utilizando. Só quero dúvidas. Só dúvidas. Dúvidas. Como vender um plano de serviço por número X de pessoas? Vídeo removido por direitos autorais, post para venda, socorros, todos têm respostas. Meu tom de voz e posicionamento tem a ver com o nosso comportamento? Formulário 7. Cara, é respondido absolutamente todas as coisas. Então, uma equipe especialista, não só eu. A gente tem uma equipe cabulosíssima de atendimento, de especialista para te atender. Um ano de acesso ao curso e acesso à maior comunidade de marketing de conteúdo deste Brasil. Certo? E você ainda tem acesso exclusivo a quê? Aos desafios superpoderosos, que são as missões que você vai fazer, desafios que tem toda semana, que tem a função de acelerar o que demoraria dois anos de resultado para você em oito semanas. Então, eu pego dois anos e transformo em dois meses. Massa, né? Vinte e quatro meses em dois meses é tipo mais de dez vezes mais rápido, duas vezes mais rápido do que você faria. Então, esse que é o desafio superpoderoso. Você ainda tem acesso exclusivo a dezesseis análises de caso com alunos da turma e você ainda tem oito mentorias coletivas ao vivo comigo. Durante essas oito semanas, uma vez por semana, você tem mentoria coletiva ao vivo. Ah, fala, não consigo ver ao vivo, não tem problema, fica gravado. E mesmo se você tiver uma dúvida, você pode mandar que eu respondo mesmo que você não esteja ao vivo. Agora, uma coisa muito importante. Para quem que não é superpoder? Para quem que não é essa parada? Para quem quer ser famosinho do TikTok? Você quer ser famosinho do TikTok? Seu corpo pulso o ar e você por cima de mim? Eu gosto, eu gosto, mas você não está mais em fase de acasalamento, né? Deixa eu te encontrar a sequência de lives velho, não dá. Ah, eu quero ser famosinho e não sei o que lá. Não, não é assim que funciona. Eu quero, para quem que é? Para quem depois dessa live entendeu que vai trabalhar para ter coragem de não agradar e entendeu que coragem de não agradar não é colocar uma melancia na cabeça, é ter algumas crenças definidas da sua marca, do seu perfil. E é para você que quer ser influenciador da sua própria área. A gente está em uma outra fase, meus amores, da internet. A gente está em absolutamente outra fase. Que fase é essa? É a fase que um dentista influencia o público que ele precisa influenciar. Um computador influencia o público que ele precisa influenciar. Um arquiteto influencia o público que ele precisa influenciar. Quando um arquiteto acha que ele tem que ser o famosinho do TikTok, ele está fudido. Porque ele não vai ser. Ele não é o Whindersson Nunes. E não vai ser. Só que ele pode sim ser influenciador da galera que quer aquele estilo de arquitetura. Essa que é a parada. Essa que é... Velho, que é a verdade absoluta que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Inclusive, vocês que estão aqui empolgadões comigo, tem mais um presente para vocês. Terceiro post. Posta para mim, pá. Terceiro post. Vocês vão postar comigo agora. Está postado. Eu quero saber quem é real aqui. Acabei de postar na real. Faz 13 minutos. Qual que é a melancia na cabeça? Vou responder algumas dúvidas aqui ainda. Só que o que eu quero que você faça agora? Vai aqui neste conteúdo, neste momento. Eu quero saber qual que é a melancia na sua cabeça. Qual que é a melancia na sua cabeça? O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber como que você vai se diferenciar. Não necessariamente como que você está se diferenciando. Qual apelido você quer ser chamado? Como você quer ser reconhecido? Ou qual sentimento que você quer trazer? Você vai responder e você vai marcar outra pessoa que precisa ter um apelido. e também alguém aqui vai ser selecionado a melhor resposta vai ser selecionada para ganhar um presente meu. Está certo? Eu vou falar os três presentes não são três opa solucei não são três ganhadores não são três são três desafios tem um que tem mais ganhadores o primeiro são cinco que é um de cada perfil esse daqui é um e o de ontem eu não lembro quando são eu vou falar no domingo eu vou falar no domingo às sete e sete da noite a gente não terminou domingo às sete e sete da noite a gente tem um compromisso e é o compromisso mais importante de todos porque domingo às sete e sete da noite eu vou te ensinar a tomar decisões e se você não souber tomar decisões você não consegue nem fazer conteúdo por quê? Por que você postou ontem? Por que você postou ontem? Porque eu tomei uma decisão por você eu falei que você ia postar você não postou porque você queria você postou porque eu falei que você tinha que postar por que que no dia dois no dia um você soube qual que era o seu perfil porque eu te mostrei qual que era o perfil você não pegou essas informações e chegou nessa conclusão você precisou de uma pessoa como eu pra falar opa calma aí você tem um perfil de comunicação aqui hoje eu to te ensinando como chamar atenção na nossa última live eu vou te ensinar a tomar decisões e você vai ver que a tomada de decisão é o que faz você ficar rico é o que faz você que seja não ficar rico mas você fatura 5 mil fatura 10 mil no mês você fatura 10 mil fatura 20 mil no mês você fatura 10 mil fatura 20 mil fatura 20 mil fatura 40 mil você tem mais prosperidade do que você tem a capacidade de tomada de decisão quando tá doendo a gente vai aprender sobre isso e o que isso tem impacto no seu conteúdo certo então domingão a gente tem os presentes quem comentou lá fala pra mim quem comentou lá tem 57 comentários pra mim eu nem respeito você pode ter entrado no grupo VIP 57 comentários tô achando zoadíssimo zoadíssimo 57 comentários a galera entrou no grupo VIP? você sabe? se a galera entrou no grupo VIP? quem aqui não entrou no grupo VIP? levanta a mão qual é o valor minha gente? você só vai saber o valor na live de domingo eu não tô vendendo superpoder pra você eu quero que você venha na live de domingo você entrar na live de domingo você vai ver quem ganhou os presentes o que você tem que fazer pra ganhar presente? simplesmente comentar e quem entrar no grupo VIP e depois entrar no superpoder também ganha um presente temos alguns grupos VIPs aqui não está abrindo entre no perfil no link que está no grupo que você já está original do WhatsApp estou esperando a live acabar até agora você tem eu e sete ADMs do grupo VIP você deve estar num novo porque não mostra gente deixa eu falar a gente fez aqui um esquema pra beneficiar a sua privacidade não mostra tem pergunta na conclusão eu não sei eu estou esperando essa pergunta eu respondi essa pergunta agora tem pergunta na conclusão? tem acabei de responder a sua em nome de Jesus menos de 500 menos de 500 reais eu não vendo nenhum fio de cabelo meu não vendo nenhum fio de cabelo meu pra quem tem dúvida disso vê a minha série no Instagram nada que é barato presta certo? quem está lá no meu perfil o que você tem que colocar por qual identidade você quer ser reconhecido por qual apelido ou por qual sentimento você quer ser reconhecido beleza? daí domingo eu vou falar qual que é o valor do superpoder vou falar um pouco mais sobre o superpoder só que mais importante de tudo no domingo eu vou falar como é que você toma decisões essas decisões em relação ao seu conteúdo qual a diferença da FEC para o superpoder eu posso falar no domingo o branding da Dani mudou muito fala um pouco sobre Bruna o que eu posso falar é o seguinte a gente como marcas de 2023 a gente tem que comunicar o que a gente está vivendo tanto para a nossa marca quanto da nossa vida o que aconteceu com a Dani quanto tempo você ficou na internet amor? o que aconteceu com a Dani envelheceu? 10 anos 10 anos batendo chantilly acabou tinha 20 agora ela tem quase 40 exatamente é isso que aconteceu entrei no VIP e postei boa noite cheguei nessa live e ia sair porque me achei perdida mas agora mando Olga Oliveira e todo mundo estar perdido é a primeira condição se entender perdido é a primeira condição para você se achar e depois que você acha você tem que executar se você está nessa live é porque você já estava perdido em conteúdo então que novidade você se entender perdida é para você estar perdido eu que vou te levar para outro lugar vocês acharam uma pessoa que está há 12 anos fazendo isso daqui todos os dias e já trabalhou com absolutamente todas as áreas ainda falta uma dica não falta uma dica não eu dei os 4 passos para vocês quarto passo depois que você fez o branding de boa é você fazer o branding de verdade entrando no superpoder ah Paulo está havendo superpoder não vai falar o preço superpoder não o que eu preciso de você entra no grupo VIP a única coisa que eu preciso e no domingo esteja aqui a 7 e 7 comentar onde? nesse post aqui se eu comentar aqui vou selecionar o melhor comentário para você que está na live aí vocês começaram a comentar 341 mas está muito fraco muito fraquinho se tem 1800 pessoas na live e tem 341 eu já sei que o poder de decisão está difícil eu tenho TDAH eu estou aqui eu tenho TDAH eu tenho TDAH eu acho que eu fiz o meu primeiro milhão com 19 anos eu tenho 61 eu tinha 21 quando eu fiz o primeiro milhão comecei meu negócio com 19 fiz o meu primeiro milhão com 21 comércio amanhã eu vou falar domingo eu vou falar para vocês um pouco sobre isso comércio com comércio não foi com internet não não consigo parar de te ouvir que bom continua me ouvindo então vem domingo crenças em começar pela idade 5.8 fala rapidinho eu vou te falar Cláudia no domingo sobre idade já comentei faz tempo pode comentar mais de uma vez pode só que se comentar duas vezes a mesma coisa eu vou olhar uma né velho vocês estão me decepcionando acho que é a primeira live de todas que eu já fiz que é decepção uns comentários assim ó vocês não comentaram nada galera vamos lá comentem lá o que vocês aprenderam na live de hoje qual que foi qual que é a identidade que vocês querem mesmo que vocês ainda não tenham super clareza que eu vou escolher melhor comentar para ganhar um presente e entre no grupo VIP porque quem entrar no super poder e estiver no grupo VIP vai ganhar um presente meu também qual foi a grande coisa que vocês aprenderam nessa live que ficou na cabeça falem para mim qual foi o maior ensinamento dessa live comentar o que daí Daniel volta um pouquinho a live que eu já falei três vezes já estou cansado fechou a live no Insta exatamente Dani ainda tem a marca de roupas estranhamento pode ser um sentimento que eu quero passar pode nós vendemos sentimentos falar que o sentimento que você vende é sentimento é ruim qual sentimento tem um perfil de viagem super poder é para mim é super poder não é para quem ser o famosinho da dancinha do tiktok você quer ser espero que não se não for é para você importância do branding ensinamentos explosão de mente identidade reposicionada importância do autoconhecimento não falar sobre vender mas sobre gostar de vender a gente não vende sentimento quem gosta de vender vende mais e gosta até dos perrengues legal que eu vendo o desejo de alguém despertar desejos sentimentos autenticidade suas provocações geram insights poderosos para mim foi sobre roubar uma marca que já existe não estou fazendo porra nenhuma direito é um bom insight saber que não está fazendo nada direito acho que o maior ensinamento é se jogue passar sentimento acabando a live bora lá todo mundo assistindo pelo celular live muito boa para abandonar autenticidade é saber traduzir quem você é para o público que você deseja não consigo entrar no grupo VIP entra através do grupo que você já está se você não está em grupo nenhum entra no meu link da bio está no meu instagram no meu instagram vai lá e clica que está lá aqui está aqui é o grupo VIP dois está aqui está no grupo VIP é só entrar aqui ou pode entrar lá está bom hoje senti muito encorajamento parece que eu já sabia quase tudo só faltava alguém enfregar na minha cara e me dar aquela chacoalhada sou uma enfermeira que quer vender ensinamento segurança domiciliar será que tem público sempre tem público para tudo dei quatro páginas de anotação eu tinha dúvida sobre branding mas ficou claro a crença e sentimentos expressar autenticidade maior ensinamento não tenha medo de desagradar aqueles que não são seu público alvo Paulo estou há cinco meses para me formar já posso entrar no curso lógico não tem que ter diploma para entrar no meu curso uso QR code da tela 61 anos está sendo conservado onde? no vinho eu fiz um pacto com um anjo chama Dani gente eu não tenho 61 anos peguei aqui fortalecer identidade galera muito obrigado pela live de hoje a gente se vê no próximo domingo neste domingo aqui agora que você vai aprender como tomar decisões que vão impactar no seu conteúdo na sua prosperidade e na sua vida um beijo grande se hidratem e entrem no grupo VIP e vão lá comentar até mais um beijo grande Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto